Aqui nas 100 mil novos unidas, pra você fechar o mês de junho com chave de ouro, hein Fabiano? É isso aí, só preparar meu melhor. Vamos mostrar pra você Voyage, dá uma olhada, completão, ele é 2015, quanto? 32,5. 1,6, tá? Tem também Civersa, 2016, 1,6 completo também, quanto? 39,900. Agora um Grand Siena 1,4 completo 2015, quanto? 36,600. Gente, esse novo Uno Vivace completo 2015, ele é completasso maravilhoso, quanto Fabiano? 37,990. Tô falando pra fechar com chave de ouro, agora olha só esse Gol 2016, 1,0 Trendline, quanto? 33,900. Ó, o Nissan March 1,0, lindão, vem buscar. 31,600. Completão 2015, tá? Tem essa Duster também, que é linda, até que Road, quanto? 53,500. E pra fechar mesmo esse Ford Ka, todo mundo tá querendo 1,5 2015, completo. 36,600. Valdemar Alves? 17,33. Telefone? 3,304, 4002. Vamos comprar carro agora? Bora, vamos acabar o mês com o estoque lindo. Faça aqui.